Chagas foi publicado no Diário Oficial da União a reabertura de agências do INSS que foi adiada para o dia 3 de agosto. São pelo menos 1.525 agências em todo o país do Instituto Nacional do Seguro Social e essa é a agência aqui do município de Sorriso, logo ao lado da Avenida Ademar Reiter. Nós vemos aqui que há vários canais remotos que estão sendo disponibilizados para a população que acaba chegando aqui e encontra as portas e também o atendimento fechado, as pessoas não estão sendo atendidas por aqui. São vários números como o 135 e também até algumas guias que estão disponíveis para que as pessoas possam apenas retirar e levar para casa, como uma guia aqui, como anexar o atestado médico pelo meu INSS. Vários canais digitais, as pessoas podem ter acesso a aplicativos que facilitam o atendimento e as pessoas possam ter acesso ao INSS sem a necessidade de vir aqui até o local. Mas, apenas complementando o texto, o que diz no texto do Diário Oficial da União que foi publicado nesta quarta-feira, o adiamento do retorno gradual do atendimento presencial foi definido pelos dirigentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do INSS. Após uma nova avaliação das informações apresentadas pelo grupo de trabalho responsável pelo plano de ação de reabertura, indicar que um número reduzido de agências cumpriria todos os requisitos estabelecidos até a data anteriormente prevista no dia 13 de julho. De acordo com o INSS, essa reabertura iria funcionar da seguinte forma, iria considerar o perfil de funcionários, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, também as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletivas. Após a avaliação, as equipes irão funcionar em sistema de plantão reduzido. São essas informações que nós temos até o momento, Chagas com reportagem de Ronaldo e Getira. Imagens de Marcos Rafael, retornamos para o Balanço Geral.